Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para a nossa quadragésima segunda live. Quadragésima segunda live da Oma Galeria. Eu copiei esse início de um podcast que eu escuto, chama Numa Tacada Só. Eles já estão no centésimo, lá vai episódio, mas eles sempre começam com Bem-vindos ao heptagésimo, nonagésimo e tal. Enfim, quadragésima segunda live, o tema de hoje, qual é o papel do Art Advisor? Quem aqui... Como bom, como sempre, são 9h01, a gente espera ir até as 9h04, Como de costume, para o pessoal entrar, se acomodar. E aí a gente começa o nosso papo. Hoje a live é com um convidado, uma convidada especial, Camila Yunis Guarita. Ela mesmo vai se apresentar. Uma live de baita responsabilidade para mim, pessoalmente. Acompanha o trabalho dela, pessoalmente e como a cura também, já há algum tempo. Então, para mim é um grande prazer recebê-la aqui. Enquanto isso, vocês já sabem o que vocês podem fazer, né? Todo mundo que está entrando aqui, a Andressa, a Márcia, o Guiga, a Carolina. A Carolina já está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, Carol. Depois, na semana que vem, a gente põe a live no YouTube e põe o áudio dela no Spotify também. Mas o que eu estava dizendo é que todo mundo já sabe o que tem que fazer no começo das lives. Dê de indicador, vai no aviãozinho, use e abusa do aviãozinho, manda para um amigo, manda para um artista, manda para um colecionador. Tom, Alígia, Raquel, Kim, Monique, o pessoal entrando em peso aí. Boa noite, boa noite. Bem-vindos a Bianca, Bianca querida, Bianca galerista também. Bem-vinda, Bianca. A gente vai esperar mais dois minutinhos para dar tempo do pessoal chegar e aí a gente já começa o nosso assunto. Eu estava dizendo que a live de hoje vai ser com a Camila Yunis Guarita, da Cura Arte. Dá tempo, ó, tem mais um minutinho, dá tempo de vocês pegarem um papel e uma caneta, vai ter bastante coisa para vocês anotarem. A primeira coisa que eu já digo para vocês anotarem é o Instagram da Cura. Cura Arte com K, K-U-R-A Arte com E no final, Cura Arte. Vale muito a pena vocês acompanharem também. Eles estão produzindo conteúdo intensamente. A Camila, coitada, está saindo de uma live e entrando em outra. Mas estão produzindo um conteúdo muito legal, de muita qualidade, com muito convidado, massa também. Então já pode seguir, anota aí, Cura Arte, é arroba Cura Arte com K. E depois vocês conseguem seguir o conteúdo deles lá, que estão produzindo conteúdo muito bacana também. Isso aí, durante toda a live, vocês fiquem à vontade para fazer interação, mandar pergunta, tanto aqui pelos comentários, mas melhor ainda se vocês mandam pela caixinha de pergunta, que aí eu consigo selecionar as caixinhas, selecionar cada pergunta, e aí todo mundo vê o que a gente está respondendo. Beleza? Bom, vamos lá, 9h4, estamos prontos para convidar. Dedo não cai, já começou as hashtags, isso aí. Já começaram as hashtags, eu vou convidar a Camila para entrar aqui junto com a gente. Enquanto isso, vocês continuem mandando o aviãozinho para todo mundo. Acabei apertando outra coisa que eu não queria. Cura Arte Nacional. Convidei, em alguns segundos ela deve entrar. A gente vai ser convidado para jantar com você, hein, Teutumaz? Pois é, vocês estão na sala da minha casa, tá vendo? Vocês estão na sala. Vamos fazer um jantar, gente, não vamos falar sobre arte, vai ser cozinha agora. Ô, Camila, você está rindo, mas eu falei, pô, eu vou fazer uma live com a Camila, eu preciso achar um fundo decente, né? Vamos para a cozinha! E aí eu vim parar aqui numa bancada, falei, ah, pelo menos tem uns quadros ali, do Calegari, do Melim, enfim, pelo menos eu estou ambientado ao nível para conversar com você. Ah, que isso! Bem-vinda! Tudo bom? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Prazerzaço falar com você aqui ao vivo. Prazer é todo meu. Acho que vai ser um tema, eu particularmente me interesso muito por esse tema, porque de fato, embora a gente circule no meio, né, a galeria tem aí sete anos já rodando, mas o Art Advisor de fato é um tema que não é corriqueiro, né? Não é todo mundo que sabe o que é, que sabe o que faz, como é que é, onde vivem, como se reproduzem, né? Quem são? Qual que é a ideia, né? Isso daqui é uma profissão mesmo. Quem são eles? É isso aí. Então, bom, pra quem está vindo a primeira vez aqui na live, eu sou o Tomás Pacheco, eu sou responsável pela OMA Galeria. É uma galeria que está focada em arte contemporânea, jovens artistas. Nós somos uma galeria que está localizada no ABC Paulista, então ela está distante geograficamente desse eixo principal aí de arte na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo, mas que tem, enfim, está galgando seus passos aí pouco a pouco. E, Camila, por favor, se apresente. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um prazer. Obrigada a todo mundo que está aqui ao vivo também com a gente, doendo um pouquinho do seu tempo. Essa coisa de, eu falei, gente, eu nunca vou colocar as minhas caras em lives, em ficar me filmando, eu morria de vergonha. Eu falei, e é tão importante, né, Tomás, a gente estar aqui conversando, trocando experiência, batendo papo, também aprendendo com as outras pessoas. Então, eu acho que uma coisa boa dessas lives, né, desse conteúdo digital é realmente poder estar conectado mesmo que nós estejamos longe. Tem dúvida. E você me disse que você faz as lives desde 2017. Então, assim, eu sou totalmente novata. Estou aqui para aprender com você. Imagina, imagina. Bom, meu nome é Camila, eu sou fundadora da Cura Arte. A Cura é uma empresa de consultoria baseada aqui em São Paulo. Eu vou contar para vocês bem rapidinho, porque a gente tem muito conteúdo bacana para dividir aqui, que Tomás fez umas perguntinhas bem legais. Mas, bom, eu venho de uma família que colecionava há muito tempo e colecionar para a gente sempre foi um hobby. Aquilo que a gente fazia no nosso, enfim, no nosso dia a dia, mas meio que uma coisa de passatempo e tal. E aí, quando... Olha, o Rica está aqui. Oi, Rica! E aí, quando eu... Eu sou arquiteta de formação. E quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, eu falei, gente, não é isso que eu quero, né? Eu imaginava na arquitetura de criar espaços para as pessoas viverem. Mas, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi numa arquitetura. E aí, eu comecei a trabalhar com arte na galeria da Nara Reusler. Ela me falou, vem, vamos comigo que você vai se dar bem aqui, vai dar tudo certo. E eu já acompanhava a minha mãe nas feiras de arte, em todas as exposições. Então, eu sempre tive muito contato, né? Pula que a água está quentinha. Oi? É. Pula que a água está quentinha. Mas você sabe que nem quando a água está quentinha, às vezes a água está quentinha e a pessoa não pula também, né? Porque, às vezes, as pessoas acham, ah, é meio óbvio essa coisa de, tipo, de você gostar de arte, enfim. Mas nada é óbvio nessa vida, né? Mas a arte acabou entrando de uma forma meio que por osmose na minha vida. E eu realmente, tipo, falei, gente, eu não sei mais viver sem isso. E eu acho que vem transformando a minha vida todos os dias. Então, eu queria poder passar isso também para as pessoas que eu tinha contato. Então, eu comecei a trabalhar na Nara. E aí, eu fui terminar a minha faculdade. Eu fui fazer uma dupla graduação em Paris. E quando eu fui para lá, eu estava naquela faculdade e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Fazendo faculdade de arquitetura, não tem nada a ver comigo. E aí, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Galeria Contínua, que é uma galeria italiana maravilhosa, que abriu em... Abriu em São Paulo, né? Agora, mas, enfim. Vai estar aqui, mas ainda não teve a inauguração oficial por causa da pandemia. E eu vi a oportunidade de trabalhar com eles. E que foi, assim, uma grande escola para mim, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu sentia muito que as pessoas me perguntavam. Ai, Camila, eu tenho muita vontade de começar a colecionar. Mas eu tenho um budget X. Eu tenho um Y. que artista que você gosta? O que você acha? Eu, tipo, Camila, você vai para um museu esse final de semana? Vamos junto? Sabe, tipo, esse movimento super bacana, principalmente dos meus amigos de infância. E assim, aí os pais dos meus amigos começavam a me perguntar. Então, eu falei, não, calma. Tem uma coisa acontecendo. Exatamente. Existe um gap aí, né? Isso, eu acho que a gente está falando isso em 2014. E aí, eu falei, ah, eu vou criar um site de compra e venda de obras de arte online. E aí, chegou no SP Arte. Um colecionador virou para mim e falou, Camila, eu queria andar com você. Para você, tipo, me falar um pouquinho sobre cada obra e tal. O que você acha que tem a ver comigo. E aí, eu falei, gente, meu negócio não é no online, né? Não é a compra e venda de obra online. É eu entender quem é aquela pessoa. E para eu poder mostrar para aquela pessoa os artistas que dialogam com aquela pessoa, né? Eu acho que a arte é muito um espelho do mundo e também acaba sendo um espelho de nós mesmos. Então, eu senti que tinha muito, tinha esse gap no mercado de consultoria de arte. Porque, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, é uma profissão, né? Uma prática. Realmente uma profissão que as pessoas reconhecem como uma profissão. E aqui no Brasil ainda não era uma coisa, tipo, super reconhecida, vamos falar, né? Porque, assim, como que funciona? Como que a pessoa vai me assessorar para eu começar uma coleção? Ou, às vezes, putz, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Então, não tem nada a ver. Eu nem quero ver a arte. Porque existe essa coisa, né? Muito tipo... Paradigmas, né? Total, total. E, enfim, aí começou assim. Aí eu criei uma consultoria em 2015, eu acho, 16. E eu tive ela até no finalzinho de 2017. E depois que eu desfiz a minha sociedade, eu tinha uma sócia. E eu comecei a cura em 2018, em abril de 2018. E a cura é um projeto de consultoria, mas tem vários braços. Porque eu acredito que o importante é que também a gente consiga fazer com que todas as pontas do mercado estejam conectadas. O colecionador, o apreciador, a instituição, o crítico, o artista. Então, para mim, essa noção de conectar todas as pontas sempre foi muito importante. E também esse papel fundamental de desmistificar um pouquinho do que é arte, né? E um pouco do mercado. Então, assim, preciso gastar muito? Ou eu preciso ter um pai colecionador? E você pode colecionar com... Assim, não importa, né? Você pode colecionar, porque tem para o bolso de todo mundo. Então, a cura, o principal braço, o core business da cura é a consultoria. Mas a gente faz, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas, enfim, foi dessa necessidade, dessa minha vontade de tornar consumidores em colecionadores, né? Que eu acho que é isso que eu entendi. A ciência, né? É. É legal que acho que todo mundo que exerce algum papel dentro desse circuito, disso que você chama das várias pontas, todo mundo tem um pouco dessa missão de desmistificar, de horizontalizar, de agregar. Então, não importa a ponta que você atua. Por exemplo, eu, galerista, você como advisor, ou um crítico, ou um curador, ou um seja lá o que for. A gente sempre tem essa responsabilidade, né? Com certeza. Muito bem. E de cada vez trazer também mais gente nova, né? Para esse universo maravilhoso, assim. Porque, e quando eu falo de gente nova, não é, não estou falando de idade, não, tá, gente? É realmente de novas pessoas se interessando por arte. Sim, acredito muito nisso. E, de fato, é desmistificar. Porque tem muita gente com potencial. Você não é o dinheiro que determina se você vai ser ou não ser, né? Dentro desses vários pontos que você fala, o simples apreciador, ele tem uma responsabilidade importante. Ainda mais em eras de redes sociais, né? Ele tem, né? Consumir conteúdo também é uma responsabilidade que a gente precisa que alguém cumpra. A gente precisa fazer uma curadoria também, né? No conteúdo que a gente vai consumir. Justo. Justíssimo. Muito bem. Posso começar com as perguntas difíceis? Estou a postos aqui. Só não vai me colocar numa saia justa, hein? Não, não, não. Fica tranquila. Eu já vi algumas perguntas do pessoal aqui interagindo. Podem comentar enquanto a gente bate papo. Que depois eu vou voltar nos comentários e a gente vai tentando esclarecer o máximo. Camila, se em algum momento eu estiver olhando para baixo, eu estou anotando aqui coisas que você está falando, tá? Então, estou aprendendo também. Muito bem. A primeira pergunta que eu ia fazer é se você consegue... Como que você definiria um advisor, né? Advisor para as pessoas, enfim, que o inglês não está tão afiado, é um assessor. Mas como que você define um art advisor, um assessor de arte? Que raios é isso? Sabe que quando você... Essa pergunta é muito boa, né? Porque eu fiquei muito pensando o que é colecionar também, né? E aí a gente vai lá para o século XVI, na época das grandes explorações. E quando surgem os gabinetes de curiosidade, né? E quando os colecionadores começam a criar esses gabinetes de curiosidade, que eles traziam pedacinhos dessas explorações e pedacinho do mundo para dentro das suas casas. Na verdade, isso já é um começo, tipo, das instituições. Mas também é um começo de você criar a sua própria coleção, né? Então, eu acredito que um advisor é uma pessoa que é o seu consultor, né? O seu conselheiro, como a Raquel falou aqui. E que ele te ajuda a entender, assim, qual é o gabinete de curiosidades que você vai criar na sua vida, né? Eu acho que é muito importante isso quando a gente fala. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Existem muitas obras. Existem artistas maravilhosos. Artistas incríveis também, que nem estão em galerias, né? Existem artistas incríveis. E galeristas maravilhosos, críticos, tudo mais. Então, eu acho que, assim, é muito importante você ter uma pessoa para fazer toda essa triagem para você, né? E entender, assim, quem é o Tomás? Quem é a Camila? O que eu gosto? O que mexe comigo, né? O que faz sentido para a minha vida? Porque muitas vezes a gente olha uma obra e a gente fala Ah, é bonito, é feio. Mas, assim, existe tanto mais por trás daquilo que a gente quer visível aos olhos, né? Todo o processo, todo o pensamento conceitual de um artista Como que ele chegou até ali. Então, o papel do advisor é ajudar o colecionador a montar esse gabinete de curiosidades E que esse gabinete de curiosidades seja o reflexo do próprio eu dessa pessoa, né? Porque você ser um advisor não é você ajudar a decorar a parede da pessoa, né? É você ajudar a formar, às vezes, esse mundo interno da pessoa para o externo. É você, talvez, entender esse cara, essa pessoa, entender as vontades, os gostos e tudo E tentar traduzir isso em objetos, né? E aconselhar, olha, isso funciona, isso não funciona. É isso, é isso. O Gombrich, ele fala, né? Que o pintor, ele pinta o que ele vê no mundo. A pintura dele é o que ele vê do mundo. Então, na verdade, como que é a nossa percepção, né? Do mundo. Que realmente a gente vê o que realmente existe. E a gente vê aquilo que existe dentro de nós mesmos. Então, eu acho tão bonita essa conexão que existe entre o artista, o apreciador ou o seu colecionador, né? Porque ele conta um pouco do que existe dentro dele e aquela pessoa que também tem uma identificação com aquela obra tem uma relação profunda também com aquilo e com o que ele está retratando daquilo que ele vê, né? E, às vezes, não é o que todos veem. Sim, sensacional. Aí você fala bastante, eu anotei aqui, você fala bastante, por exemplo, assessorar o colecionador, o colecionador. Tentar traduzir isso do colecionador. Você ajuda, o advisor, ele atua só, né? Único e exclusivamente com os colecionadores? Ou ele tem alguma relação também com os artistas? Sim, então a gente tem diferentes braços na cura, né? Tem a parte da consultoria para fundos, para bancos, para pessoas físicas, mas também tem a parte do acompanhamento da carreira de artista. Então, assim, nós não somos uma galeria. A nossa ideia é poder ajudar com que os artistas possam, né? Porque, muitas vezes, os artistas querem muito estar dentro de uma galeria, né? Eles querem colocar o trabalho deles para o mundo, né? Eu acho que a arte, ninguém pediu para a arte existir. Eu acho que a arte é uma necessidade, né? Que existe dentro, tipo, do ser, né? Dentro da forma de expressão, é a forma como que ele fala, é a forma como que o artista se comunica para o mundo. Então, eu sentia muito que existia, assim, e essas oportunidades de editais, de prêmios, de concursos infinitos que existem aqui no Brasil, geniais e no mundo todo, são tão importantes para a formação da carreira de um artista, né? Então, na cura, a gente tem todo um braço dela que só toma conta da formação da carreira de artistas. Então, hoje, a gente pode assessorar eles com pesquisa, com, enfim, nessa ajuda para inscrição em editais. A gente ajuda, a gente tem uma curadora dentro da cura também, que ajuda a conceber todos os textos, todo o processo conceitual, ajuda toda nesse embasamento conceitual, né? E, tipo, ajudar na formação do artista para que depois ele possa sair sozinho, sabe? E que ele entre numa galeria, que ele participe de diferentes exposições. A gente tem feito projetos públicos maravilhosos, projetos com instituições, como, enfim, o Museu de Curitiba, o MON, né? Como o MAC em Sorocaba, enfim, a gente já fez projetos maravilhosos também, e artistas que acabaram depois sendo representados por galerias. E eu sentia que era muito importante essa parte, né? Porque, às vezes, eu ia editar o prêmio para você ficar lá escrevendo, tem um monte de regrinhas. E o artista tem que criar, o artista tem que pesquisar, ele tem que estudar, ele tem que errar, ele tem que falhar, tem que falhar mais um pouquinho, né? O Beckett fala, falhar, falhar de novo e falhar um pouco menos do que você falhou antes. Então, eu queria poder resolver esse problema, assim, desse tempo que eles dispendiam para editar estrelos e afins. E é bom também esse espaço de troca, né? Eu aprendi demais. Era isso que eu ia comentar, esse gancho que eu ia usar. Você quase que vai formando o seu repertório, lidando com esse pessoal que você está assessorando, né? Você vai descobrindo muita gente. É, cada pessoa é um universo novo, né? E isso é muito lindo. Porque eu acho que quando a gente trabalha com arte, além, acima de qualquer coisa, a gente está trabalhando com pessoas, né? A gente está trabalhando com um universo individual e único. Então, é muito lindo. Excelente. Mas antes da gente, talvez, voltar para os artistas, eu queria, talvez, ser um pouco mais específico. Vou ousar aqui um pouco nas perguntas. Você... Ouça. E falar primeiro dos colecionadores, né? Então, por exemplo, eu sou um colecionador e tenho lá um budget X ou não tenho um budget. Enfim, estou pesquisando. E vou para uma feira e preciso de um assessoramento. Bom, primeiro assim, é uma baita responsabilidade porque você quase que está formando a minha coleção. Se aquilo... Eu vou usar a palavra vai dar certo. Se aquilo vai dar certo ou não, independente do que significar o vai dar certo, ele tem a sua responsabilidade. Mas você, por exemplo, a gente vai conversar, não sei, uma, duas horas, não sei como que funciona isso. E aí você vai chegar numa feira ou numa galeria e vai dizer, compra isso, compra aquilo, compra o outro. Ou você me apresenta? Como que funciona isso na prática, vamos dizer assim? Então, na verdade, quando eu começo a trabalhar com algum colecionador e a gente começa todo o processo de, enfim, de curadoria, todas as coleções que, enfim, que eu faço um trabalho longo, eu sento junto com a pessoa e a gente monta uma linha de raciocínio para aquela coleção. Então, enfim, tem pessoas que falam que só colecionam pinturas, pessoas que falam sobre barreiras, outras pessoas que só colecionam obras que falam sobre luz, sobre movimento. E aí acontece muito isso, né? Você vai para a primeira feira e você quer comprar, você está animado ali, enfim. E eu acho que o mais importante... O Dera fosse sempre assim, viu? Quer comprar? Quer comprar? Mas então, mas eu, a primeira coisa que eu faço, eu ando muito com as pessoas. Nas feiras, nos estúdios de artistas, nos espaços independentes que existem aqui em São Paulo, enfim. Eu faço muita viagem e eu vou entendendo para onde o olho da pessoa vai puxando. Eu não vou falando compra isso, compra aquilo. Eu entendo assim, tipo, para onde ela vai olhar? E aí daquilo que eu vou vendo que o olho dela vai captando, depois a gente senta e eu falo, olha, eu pensei que talvez isso, isso e isso tenham a ver com o seu olhar, com, enfim, com talvez o que você queira colecionar. E aí juntos a gente vai desenhando uma linha de coleção. Aí a gente faz uma lista de artistas. E aí que começa, tipo, o processo do colecionismo. Mas não é uma coisa que, assim, a pessoa começa, a gente começa a trabalhar juntos e em um mês ela já tem a casa dela, tipo, montada ali. Não, não é. É um processo, eu acredito que colecionar é uma jornada, né? Sem dúvida. Não é um gesto pontual. Ô Camila, e agora outra coisa que me vem à cabeça. Por exemplo, quando você fala desses recortes. Ah, eu quero colecionar mulheres do século XX. Eu quero colecionar artistas X, artistas Y, tema. Ou mídia, sei lá. Você precisa ter um repertório, tipo, Deus e seu tempo, sabe? Tudo. Então, você especificamente, ou a cura, se sente mais à vontade? Ou tem um interesse? Ou, enfim, sobre um tema, um recorte específico de arte? Tipo, a arte contemporânea, a arte moderna, a arte brasileira? Ou como que você se posiciona, assim? Enfim, primeiro, eu acho que até eu não respondi uma coisa que você falou lá atrás. Que foi sobre essa responsabilidade, né? E é uma responsabilidade realmente muito grande. E eu, assim, eu... Porque, na verdade, quando a pessoa decide também começar a colecionar. Ela escolhe uma prioridade, né? Na vida dela. Ela fala, olha, às vezes eu vou gastar um pouquinho menos aqui. Porque eu vou comprar uma coisa que eu quero muito. Uma coisa que faz sentido pra mim. Então, sim, é uma responsabilidade muito grande. Eu faço muita pesquisa. Eu converso com... Eu, assim... Eu, enfim, eu já fiz vários cursos de arte, sótebes e tudo mais. Mas, às vezes, o que eu mais aprendi foi na troca. Então, na troca com os artistas. Na troca com os galeristas. Enfim, com os críticos, curadores. Então, eu tenho muita troca com as pessoas. Até pra eu entender um pouco sobre o que tá acontecendo no mercado. Quando nós podíamos viajar, eu tento ir pra... Eu viajo quase uma vez por mês pra feiras de arte. Então, eu tenho bastante contato com as minhas feiras internacionais. Que eu acho super importante. Com as instituições. Eu faço parte também de, tipo, diferentes instituições. Aqui no Brasil e fora. Porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? Você pegar, né? De uma certa forma, o dinheiro da pessoa. E você colocar ali, né? E num artista que você tá falando pra pessoa. Compra isso. Então... E a gente tem uma parte no escritório que é só de pesquisa. Que legal. Então, a gente recebe um monte de informação. De PDF. De artistas sem galeria. De artistas de galeria. Em que a gente sempre faz reuniões semanais. Pra gente poder estudar. E pra poder entender mais sobre, enfim. O que tá acontecendo no mercado. Quem eles estão apresentando. É super importante, por exemplo. Como o Pivô tá sempre de olho, tipo... Nesses artistas jovens. Que estão ali em residência. Alguns espaços independentes, né? Sim. Sim. E você respondeu até uma pergunta que tinha me surgido. Que é justamente... Como que você vai atrás desse conteúdo, né? Mas você falou. São nos espaços independentes. É recebendo material. Sei lá. Em museus. Feiras. Feiras é um baita de uma apresentação. Porque todas as galerias que participam querem levar o seu melhor pra feira. Então, meio que... Já filtra ali, né? Não. Eu quando vou em feira, às vezes tem, tipo... Sei lá. Alguém que vai... Vai... A minha mãe, por exemplo, a gente sempre fez muitas feiras juntas. E... E aí, eu... Quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Porque, enfim. A gente sempre fazia todas as feiras juntas. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu falei. Gente, eu preciso de ter tempo também sozinha nas feiras. Porque eu vou fazendo minhas anotações. Eu vou fazendo, tipo, a pesquisa de preços. Os artistas. Eu vou comparando. Então, eu também gosto muito desse tempo. Quando eu tô sozinha nas feiras. Ou mesmo nas exposições. Tipo, pra eu aprender. Pra eu estudar. Aí, assim... E é uma loucura, né, Tomás? Porque pode parecer clichê. Mas, assim, quanto mais a gente estuda... Menos a gente sabe. Gente, eu falo assim... Meu Deus! Eu preciso estudar, estudar mais. Mas é... Mas é um... Enfim. Você tem que estar, tipo, estudando todos os dias. Sem dúvida. Deixa eu ler aqui algumas perguntas. Antes da gente, talvez, ir pra... Pro próximo. Pra as próximas. Pro próximo, é. A Florencia tá dizendo que nós estamos agregando muito. Muito obrigado, Florencia. Flor, maravilhosa! O Renato tá dizendo... Antes, tarde do que nunca. Estava no ateliê trabalhando. Fã da Cami e da equipe da Cura. A Andresa tá perguntando quantas pessoas trabalham na sua equipe. Hoje, nós somos em oito. Oito mulheres. Que legal. Que legal. O Clóvis tá perguntando... A procura maior é por artistas gringos ou nacionais? Eu não sei se... Talvez ele deva estar perguntando dos colecionadores. Eu até nem respondi uma das suas perguntas que se nós somos especializados em algum segmento, né? Na verdade, tipo, a minha pesquisa e a minha busca vai muito de acordo com o perfil de cada colecionador. Tem gente que só coleciona modernos. Tem pessoas que só colecionam artistas até X idade. Então, a minha pesquisa vai muito mais em relação a quem é o meu colecionador e quem a gente tá montando a coleção do que... Ah, eu sou especializada e eu só vou vender arte dos, sei lá, dos anos 20, por exemplo. Então, isso varia bastante. Mas a pergunta era de artistas internacionais e artistas brasileiros, né? Exato. O que eu falo muito, que é muito importante, de extrema importância, até para os colecionadores grandes, que colecionam muitos artistas, enfim, estabilizados, nacionais, internacionais. É assim que a gente compra os jovens artistas também, entendeu? Mas é verdade, é super importante, porque, assim, a gente precisa apoiar toda a rede como um todo, né? Então, e aquele artista que hoje é super jovem, às vezes ele pode ser esse mega artista estabilizado e, às vezes, também, se não for ou se ele parar de produzir, tudo bem. Se aquela obra faz sentido para você, né? Então, eu trabalho muito com o mercado internacional, sim. Até como a gente podia trazer na SP Arte, né? Também com o benefício do ICMS, que isso ajudava bastante. Mas depende de coleção para coleção. Tem gente que só coleciona artistas brasileiros. Mas eu sempre influencio muito a trazer esse diálogo entre artistas mais estabilizados, artistas jovens, que isso é de extrema importância. Eu vou até abrir um parênteses para esse comentário que você faz. E puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Porque a OMA trabalha com jovens artistas, mas você vê no âmbito dos grandes, grandes players, por exemplo, a David Swirner, que é uma das principais galerias mundiais, nessa pandemia, né? Nessa situação de, enfim, galerias fechadas e tal, ela abrigou dentro do site dela. Foi muito legal. E isso tem uma relevância substancial, porque a David Swirner hoje é o all-concure, né? É o benchmarking de mercado digital. Eles estão arrasando, né? No digital. Eles já vinham arrasando no digital. E aí ele abrigou dentro do site dele, sei lá, iniciativas de 15 galerias. É, eu acho que chama Platform. Tipo, eles fizeram primeiro na de Nova York, que eles abrigam as galerias ali, tipo, perto deles, que eles fazem uma curadoria, né? E é super legal, porque dá... Eu acho que eles abriam na de Londres, depois da de além, mas que dá a oportunidade das pessoas terem acesso também a esses jovens artistas, né? E é o que... Às vezes esse jovem artista um dia também vai estar na David Swirner, então, ela também precisa da jovem galeria, né? Dessa formação desses jovens artistas. E eu acho que é muito trabalho que você faz também, né, Tomás? Então, é super importante, porque todas as partes dos circuitos são importantes, e assim... E aí, depois, esse artista sai da galeria, ele vai pra uma outra, e aí entra um novo artista... E a roda gira, né? E a roda gira. É, e é muito louco. Às vezes as pessoas parecem... Acham que a gente é romântico, assim, dizendo isso, mas, por exemplo, uma estrutura de uma David Swirner, ela não se paga vendendo um trabalho de 10 em 10 mil reais. Então, ele precisa trabalhar com artistas consolidados de centenas de milhares, enfim. Enquanto eu, eu me viro com esses artistas de 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20. Só que ao passo que eles vão crescendo, eles vão migrando pra esses maiores. Então, a David Swirner, ela precisa que alguém forme o artista pra que ela penere e fique ali com o sumo, né? Com o que é mais... o que é de melhor. Ah, tem uma pergunta aqui pra você, da Carolina. Como que um advisor monetiza os seus serviços? Então, a gente trabalha de duas formas. Ou a pessoa... ou eu cobro um FII da pessoa, tipo, por job, assim. Então, a gente vai trabalhar durante, assim... Menos de três meses eu não consigo fazer nada. Porque eu nem deixo a pessoa comprar antes disso, entendeu? Porque... não tem como, né? Não tem. É responsabilidade. É, muita responsabilidade, enfim. Então, a gente... ou a gente faz esse FII, né? Tipo, por curadoria, por coleção. Ou a gente combina uma comissão sobre o que é vendido. Sobre o valor final de negociação da venda. Legal. Aí, tô vendo aqui a Andressa... Tá dizendo que é um trabalho de cupido. Talvez esse encontro entre obra e o colecionador. É muito legal. Porque realmente é um trabalho de cupido, sim. E, assim, às vezes o colecionador fica super amigo do artista. E ele acaba colecionando ainda mais o artista. E apoiando também. E acho que, assim... E o que eu falo, o que eu acho muito importante... Eu tenho muitos colecionadores jovens. Eu tenho, assim, colecionadores desde, sei lá, 18 anos de idade. Até pessoas bem mais velhas. Tipo, de 70 e pouco, 80. Enfim, não importa. A idade não importa. Mas eu falo que é tão importante a gente também colecionar artistas... Que estão vivendo na época que estamos vivendo. Que estão evoluindo junto com a gente. Então, por exemplo, eu sou jovem. Então, é tão gostoso você ter essa troca. Eu também. Somos crianças aqui. Depois eu vou te contar uma piada aqui. Conta, conta a piada. Eu sou péssima de piada, mas conta a piada. Não, a piada, na verdade, é uma grande brincadeira. Toda vez nas lives sempre sai uma pérola, né? E conta a pérola. E o pessoal não perdoa. Então, daqui a pouco já vem uma hashtag aí. Somos todos jovens, somos todos não sei o quê. Eles vão pegando a pérola. Isso começou, Camila, muito louco. Eu fazia as lives, muitas vezes, sozinho. E aí, os amigos e tal. Então, quer dizer que você é jovem? Então, quer dizer que você é jovem? Eles tiravam o print e publicavam. Olha lá, o jovem das artes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala aqui. Porque daqui a pouco o pessoal lá vem com as hashtags. A gente tem que tomar cuidado com a abóbora, né? Pra daqui a pouco a gente virar aqui a abóbora da meia-noite. Justo. Não, vai acabar antes a live. O Beto, um colecionador, também. Tá dizendo que apresenta o universo ao novo colecionador. Quem mais? Que legal, tem bastante gente. O Nilo é um curador crítico também. Tá aqui. Bianca, galerista. Tá o Piero, galerista. Isis, artista. Muito legal, tá? Bastante gente. O Marvin é um colecionador da galeria. Tem vários... Enfim, bastante gente. Fiquem à vontade pra usar o dedo indicador. Eu sempre indico pra eles pegar o indicador, pôr no aviãozinho e mandar pra todo mundo. Ah, dá pra gente mandar live pras pessoas quando a gente tá na live? Dá, dá. Na verdade, acho que nós dois não. Mas as pessoas têm o aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel, você aperta ali e ele aparece a lista dos seus amigos, enfim. Quem mais interage, você vai selecionando e manda pra todo mundo. O pessoal tá rindo de alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. Olha lá, o Tom tá dizendo velhaco. O Tom já mandou uma hashtag aqui, ó. Daqui a pouco somos jovens. Tá vendo, Michel? Falei, ó, Michel, somos jovens. Somos todos jovens. Somos todos jovens. Jovens de espírito sempre. Uma vez eu fui falar aqui... Uma vez eu fui falar justamente desse lance do jovem. Eu falei de um poeta e aí usei uma frase do Chaves, né? Que ele falava jovens de 85 anos e velhos de apenas 16. Aí virou a hashtag, a live do Chaves e assim vai, né? Mas é isso mesmo, né? E eu acho que também tem as pessoas que convivem com a arte, estão sempre abertas. Elas são sempre jovens, né? De espírito. E é isso que é importante, a gente ser jovem de espírito. Grande poeta, a Bianca tá falando. Sempre jovens. Bom, vamos lá. Eu queria... Tem bastante gente que é artista aqui. E como que um artista, ou principalmente o pessoal que tá participando, como que um artista mantém relação com o advisor? Como que a pessoa chega até você? Como que... Como se dá isso na prática? Gente, me mandem um e-mail que eu respondo todos. É bem, né? Eu sou brincando aqui, mas eu acho que... Uma coisa muito importante que eu venho ouvir... Eu tô vendo cada vez mais é esse senso de comunidade. Esse senso de colaboração entre todas as pontas do mercado, né? Porque quando a gente fala de arte, a gente também não pode esquecer. Até desde o cara que instala a nossa obra e que pendura a obra. Eles também são artistas, né? Muitos deles são artistas. Mas eu sou uma pessoa, assim, tomar super aberta. Super, super aberta. Então, tipo assim, eu sempre falo. Mandem inbox pra gente aqui na Cura. Mandem e-mail pro hello arroba curaarte.com.br. Que quando eu acredito muito no papel da arte de transformação e eu quero poder estar em contato com todo mundo que queira, assim... Que queira alguma dica, que queira aprender um pouquinho mais. Enfim, eu também tô aprendendo. Eu também quero aprender com vocês. Mas é isso. Mas eu sou uma pessoa muito acessível mesmo. Então, é só mandar o e-mail que a gente troca uma ideia. E, Camila, eu vou te contar um segredo. Então, me conta. O pessoal que tá dando joinha aqui, ó. A Ana, por exemplo. A Ana é uma fotógrafa incrível. O Tom, artista também. Eu não conheço todos, né? Mas eles fazem o joinha e eles não mandam. Porque, às vezes, eu falo pra eles. Eu falo assim, cara, manda o portfólio. A gente lê. Eu ajudo. Eu assessoro. A gente também conversa. Não, não. Vou mandar. Vou mandar. E eles ficam no... Ah, quando o portfólio estiver pronto. Quando estiver perfeito. Quando estiver. Quando, quando. E esse quando nunca chega. E aí, a pessoa fica lá. Tem que ter consciência. Porque entre o perfeito e não fazer nada, tem uma escala enorme. É aquele velho lema. Better ready than perfect. As coisas nunca vão estar perfeitas, né? Justo. Justíssimo. Não sei se eu te coloquei numa saia justa aí. Mas você deve receber agora um monte de mensagem do pessoal. Podem mandar. Podem mandar. Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. E as meninas também que trabalham comigo adoram. Então, a gente fica trocando figurinha. Ótimo. Pode mandar. Muito bom. Vou mandar. Olha lá. Hashtag vou mandar. A Isis. A Isis é outra fotógrafa incrível. Eu tenho dois trabalhos dela lindos. Nunca tá pronto mesmo. Olha lá, Ana. Vou mandar. E até a gente tem procurado muito na cura. Até tava falando hoje, né? A gente tem uma reunião diária, né? Todo mundo via Zoom, enfim, porque é super importante a gente estar conectado. E eu cada vez mais eu falo pra gente fazer seleções de artistas sem galerias também. Pra gente poder falar sobre esses artistas. Artistas de galerias jovens que vêm fazendo um trabalho maravilhoso como você. Então, cada vez mais eu falo. A cura não é uma plataforma de conteúdo, né? A cura é uma consultoria. Mas nessa... Diante dessa pandemia, eu quero cada vez mais poder dar oportunidade, né? E fazer com que realmente as pessoas consigam se conectar e falar sobre o seu trabalho. Enfim. É, a gente... Isso é muito, acho que, da nossa geração. Você é bem mais nova que eu, mas... Eu acho que é da nossa geração. É nada. Se eu sou mais nova, nada. Devo ter sua idade. Não vou falar a minha idade aqui. Eu tenho 22. Fala a sua idade. Fala a idade. Mas eu acho que a gente tem essa horizontalidade, sabe? A gente tem essa... Não nasceu pronto, né? E isso é muito legal. Você travou. Voltei agora? Vai me deixar aqui sozinha que eu vim aqui só pra te ver. Não, não. Voltei, voltei. Mas eu tava dizendo que a nossa geração, né? Essa galera que vem pondo uma proposta nova, se pauta muito por essa horizontalidade. Cara, escreve, manda. Você sabe que eu fiz uma coisa esses dias que eu sou meio kamikaze, né? E tá lá. Eu vi o Simon, um baita de um crítico, né? Um advisor também, que tava aqui no Brasil. Ele faz um trabalho incrível. Acompanho ele de bastante tempo. E aí eu vi ele rodando por aí. Eu falei, você quer saber? Fiz exatamente isso. Eu mandei um inbox, Simon. Mandei um textinho de cinco linhas. Só assim, de uma galeria assim e tal. Que maior prazer te receber aqui na galeria. Pois deu certo. Ele veio. E aí, olha que engraçado, né? Eu convidei ele como um advisor pra ele vir conhecer. Vim conhecer a galeria, a proposta, os artistas. Aí ele saiu com o trabalho debaixo do braço. Ele gostou nesses dias que ele gostou do clube de colecionadores e tal. E saiu com o trabalho. Então, quer dizer, se a gente não se arrisca, se a gente não se joga também em alguns momentos. E eu falo muito com experiência de causa, né? De experiência prática. Porque eu faço isso com outras pessoas, né? Eu mandei a mensagem pra você também. Falei, Camila. Eu sei que você tá indo de uma live pra outra. Topa entrar numa com a gente? E tá aí. Tá um puta papo gostoso. A gente, enfim, acho que o pessoal tá super curtindo. Mas precisa. Precisa, né? Se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, né? É. É, e eu acho que, né? E não ter medo também, né? Porque foi aquilo que eu falei do Beckett, né? Que ele fala. Falhar. Falhar de novo. Falhar um pouco. Falhar de uma forma que seja, vai menos pior, vamos falar. Que seja um pouco melhorada. E é isso. E a vida é isso, entendeu? Então, eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que a gente tem que se jogar. A gente tem que fazer as coisas com amor, com paixão. Eu trabalho com arte. Porque realmente eu acredito que a arte é pura transformação. E transforma a minha vida todos os dias. Então, assim, tudo que eu coloco. Quando eu falo, pode me mandar e-mail. É verdade, porque, assim, quando eu coloco a... E se eu tô me propondo a fazer isso, é porque realmente, tipo, eu acredito no poder, né? Da arte. Sim. Vamos interagir com as perguntas do pessoal aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu voltar um pouco pra trás. Eu já nem me lembro aonde nós paramos. O pessoal, ah, quando as meninas começaram a dar o joinha, a Ana, a Lilian, aí, pô, tem alguém... O Ray tá aqui. I don't understand anything. O Ray, que pena. A gente vai pensar em fazer uma tradução simultânea nos próximos. E você sabe que eu tava pensando? Isso seria maravilhoso, né? Deveria ter. Mas daqui a pouco o Instagram é um evento. Você sabe que no YouTube tem. Não funciona muito bem, mas ele tem. Ele vai traduzindo o que você tá falando, é. A Rê Castro e Silva tá te elogiando, muito craque. Amo a Rê. É. E aí o pessoal tá dizendo, vou mandar o Tom. Aí nunca tá pronto mesmo. Vou mandar, vou mandar. Olha, você vai ter trabalho aí, viu? Pode mandar. Eu acho que a Flor mandou alguma coisa que ela mandou aqui. Responda a minha pergunta. Eu não sei o que foi que ela perguntou. Deixa eu ver. Papo incrível. A Carla tá falando. Deixa eu tentar achar o da Flor. Montando portfólio. Programação da Cura tá excelente. O Nilo... Isso é graças às pessoas maravilhosas que trabalham comigo. Muito bom. O Nilo é um curador aqui da região. Ele é um dos responsáveis pelo Salão do Santo André, que é um dos mais relevantes do país. E ele tá perguntando como você vê o papel dos museus... Como você vê o papel dos museus de arte para contribuir com o colecionismo? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que tem dois lados aí. Eu acho que você ser um colecionador, quando eu falo até de ser colecionador, você tem um papel extremamente importante em apoiar os museus. Então, eu não acho que o primeiro... Até falando sobre... Porque o museu tem um papel fundamental para a formação dos artistas e, enfim... Consolidação, né? Consolidação da carreira do artista e uma forma também de eternizar aquele artista. Mas, assim, o colecionador tem um papel fundamental de apoiar os museus. Gente, existem patronatos, mas existem programas de amigos dos museus também, que não são caros e que ajudam muito os nossos museus a sobreviverem, até principalmente no momento que a gente tá passando agora, em que os museus estão também sofrendo bastante. Então, enfim... E eu acho que até esses programas dos museus, como o MUN, que ele faz... O grupo do MUN que visita os ateliês de artistas. É super bacana você ter esse contato com os artistas. Ou mesmo até o clube dos colecionadores. O que mais? Eu acho que é um caminho, é uma via de mão dupla, né? Porque é muito importante que os colecionadores apoiem os museus. Os museus apoiem os artistas para a formação desses artistas. Mas agora, no momento, eu acho que é legal destacar muito o papel da sociedade como um todo, das pessoas em realmente apoiarem as instituições, os espaços dependentes, as galerias, as grandes galerias, as galerias pequenas, apoiarem os artistas. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem que falar agora, né? Porque MASP, Jovens Patronos, o programa da Pinacoteca, o programa do MUBI, enfim... Tem muita coisa por aí. É a coisa girando, né? Um forma, o outro valida, aí o outro projeta, aí o outro consome, aí o outro forma. Então, cada um tem o seu papelzinho. É, porque cada instituição também tem um programa diferente, né? Às vezes, se você é, por exemplo, patrona da Pinacoteca, você participa da votação da aquisição de obras para o museu. Que artistas que vão entrar na coleção. E esse é um papel fundamental, né? Que você está ajudando a consolidar a carreira desse artista também, enfim. Mas, por exemplo, no MASP, dos Jovens Patronos, a gente tem a oportunidade de participar também dos estúdios, das visitas, enfim. Eu acho que é bem isso, assim. Mas eu queria ressaltar da importância da gente estar apoiando também os artistas agora e todo o sistema, porque a criatividade não pode parar nunca, né? Sim, sim. Alimenta a alma. Aliás, principalmente nesse momento. Com certeza. Flor, obrigado por ter repetido. Eu acho que a gente tinha perdido a sua pergunta aqui no meio. Ela falou, Camila, qual você acha que são as capacidades essenciais de um ou uma arte advisor? Comunicação. Eu acho que é essencial. Eu acho que você aprender a ouvir o outro, isso também é essencial, não só para você ser um advisor, mas na vida, né? Você aprender a ouvir mais do que falar. E, assim, ser muito fiel àquilo que você acredita, muito fiel ao seu cliente. E você ser muito fiel àquilo que ele fala para você, assim, olha, eu tenho X para gastar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E, assim, eu acho que é essa troca de... de você ser uma pessoa fiel. Eu acho que isso que é o mais importante, ser transparente, 100% transparente, e você estar aberto para ouvir tudo aquilo que aquela pessoa tem para te dizer, né? E você estudar muito, é aquilo que eu falei, tem que, gente, tem que estudar muito, tem que pesquisar muito, tem que estar conectado o tempo inteiro. Sim. É, acho que um dos pilares aí é muito o estudo, né? Mas, muito legal. E essa relação, até a Fê falou aqui, né? Da Central, que é essa relação de confiança. E eu tenho muitos clientes que falam para mim, Camila, eu amo comprar com você porque eu confio em você. E eu acho que isso na arte é muito importante, como para todas as coisas na vida. É tão importante a gente ter ao nosso lado pessoas que a gente realmente confia, né? E que a gente, que assim, eu não estou falando para você comprar esse daqui porque eu vou me beneficiar de uma forma ou de outra. Não, porque de verdade, isso faz sentido para aquilo que você acredita. Sem dúvida. Eu costumo falar na galeria que a gente só vende o que a gente compra. Então, se eu não compro aquilo, se eu não consumo aquilo, não tem como eu te vender com paixão aquilo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu concordo 100%. Boa. A Flor fez uma outra pergunta aqui também muito boa. A profissão de arte advisor é nova? Por que você acha que tem se fortalecido nos últimos anos? Você sabe que tem um marchand que eu amo, né? Que eu, assim, até... Tem um livro dele em algum lugar aqui. O Duvinho. Não sei se você já leu esse livro. Chama o Duvinho Marchand das Vaidades. É genial. Ele é mais ou menos, sei lá, ele começa a atuar mais ou menos em 1908, 1909. E ele entende que existia muita arte boa na Europa e muito dinheiro nos Estados Unidos. E ele ajuda a formar grandes coleções, como a do Rockefeller, do Morgan, nos Estados Unidos. Então, e ele ajuda a comprar os grandes mestres do Renascimento naquela época, né? Então, assim, já vinha esse papel do Marchand, enfim, já há muito tempo também. Mas eu tenho ele muito como referência, assim, porque eu acho que ele fez um trabalho de filantropia também maravilhoso. Você vai na... Enfim, na Royal Academy, tem... Na Royal Academy, não. No British Museum. Tem, tipo, aulas com o nome dele, que ele doou, que ele ajudou o museu, apoia as instituições. Mas, sim, a profissão de advising é muito nova no Brasil. Agora, tem alguns escritórios de consultoria também incríveis aqui em São Paulo, enfim, pelo Brasil todo também. Mas eu acho que o colecionismo, a ideia de colecionismo também é, de uma certa forma, nova, né? Para as pessoas aqui. Enfim, vem sendo muito desenvolvida também através das galerias que estão sendo... Que vêm surgindo. Através da feira mesmo. Eu acho que a feira foi a propulsora de, tipo, fomentar também essa ideia de coleção. Mas a profissão de advising é muito nova. E eu falo, às vezes, é muito não reconhecido, né? Esse trabalho. Porque as pessoas não entendem muito bem o que é um advisor. A gente não precisa ir muito longe, né? A primeira geração de galeristas do Brasil está viva. Então, é muito recente tudo aqui. É muito recente. Já não é um trabalho de, ah, não, legado. Imagina, a primeira geração está atuando, né? Você tem aí a Luísa, você tem a Nara, você tem Raquel Arnô. Raquel Arnô. Para colecionar e entender um pouquinho mais. E, às vezes, também, essa coisa do advising, assim... Putz, eu trabalho tanto. A vida é tão corrida, né? Às vezes, eu não tenho tempo de fazer tanta pesquisa. Ou de entender, ou de visitar e de ir para as feiras. Então, assim, você ter uma pessoa que também te ajude, é muito bom, né? Por exemplo, eu não vou investir na bolsa sozinha. Porque eu nem sei onde eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. Então, é mais ou menos essa lógica, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O pessoal está dizendo aqui, o Beto... Aqui no Rio, há cinco anos que eu dou o Pro Mar. Uma obra por ano. Ai, que legal. O Beto é um colecionador muito generoso. Uma pessoa muito legal. A Carolina está elogiando nossa franqueza. Arte Fazã. Ouvir é muito importante. Porque muitos querem impor o que eles acham. No tempo que eles acham. Todos têm seu tempo. Transparente. Todos têm seu tempo. A Cura Arte ajuda na... Ah, uma pergunta interessante. A Cura Arte ajuda na precificação? Na precificação dos artistas que a gente faz o acompanhamento de carreira? Os dois, talvez. Ela não especificou, né? Eu acho que deve ser isso. Sim. Sim. Ah, legal. Nós ajudamos. Isso é uma dor, né? Uma objeção muito grande dos artistas. De como pôr preço numa obra, né? Como vender, né? Sua própria obra. Eu acho que a gente fala muito dessa coisa de alma, assim, como você tá ali nu pra pessoa. Tipo, é difícil? Mas eu acho que é muito louco. Porque eu acho que muito dessa responsabilidade da não venda da obra também é do artista, também é do galerista, também é nossa. Porque a gente tem medo de vender. Pô, aquilo é um objeto também. Ele é dotado de uma série de outros fatores e tal, de uma nobreza ímpar e tal. Mas, no final das contas, é um comércio. Então, ele tem um valor. A outra pessoa diz sim, diz não. Negocia. Vai em frente. Fechou e vamos, né? Agora a gente fica cheio de pudores. Ah, não. Não vou mostrar o preço. Ah, mas e se? Ah, mas e se? E isso trava muito, né? Da relação comercial em si, nua e crua, né? E você sabe que eu tenho achado muito bacana, até essas feiras online, né? Eu acompanhei a Frize, a Arte Basel de Hong Kong, que eu acho que também aproxima as pessoas da arte, né? E dessa questão da precificação. Porque você entra lá no site e você vê todos os valores. Então, assim, tem essa obra também. Você pode entrar no Google, você pode pesquisar direto o artista. Então, isso tem sido muito bom. Eu tenho achado muito bom. Sim. As coisas... Imagina, a gente tem o mundo na mão, né? Hoje... Muito louco. Mas eu posso falar, eu não vejo a hora da gente estar ao vivo. E a experiência da arte. Aí a gente pode fazer a próxima live aí na galeria. Nós dois juntos. Ô, Camila, eu falei que... Eu falei que eu vou criar um parangolé. Nós somos insete na OMA também. Eu falei que eu vou criar um parangolé de sete cabeças e nós vamos trabalhar debaixo do parangolé lá. Porque eu quero todo mundo... Todo mundo junto, meu. Que doideira isso que a gente tá vivendo. Vamos lá. A Júlia gostaria de saber sobre indicações dela para livros. Olha aí que responsa. Ó, tem um livro que eu até peguei aqui que chama Ter e Manter, que fala bastante sobre... Enfim, colecionadores, coleções, que fala bastante também sobre o gabinete de curiosidades. Que é aquele negócio, né? Você comprar mais a sua responsabilidade quando você também tá colocando um artista, tipo, pra dentro da sua coleção. Então, esse livro é lindo. E... E até tem uma frase no início dele, que do Walter Benjamin, que ele fala assim, toda a paixão beira o caos. A do colecionador beira o caos da memória. Que é muito essa coisa que a gente falou do afeto, né? Então, esse livro eu acho muito bom. Aí tem tantos livros. O livro do Vim é genial. Eu amo o John Berger também. O Ways of Sin é muito bom. Mas depois, se você quiser, até eu posso te passar dicas, porque vai acabar em dois minutos e eles desligam a gente. Mas eu te passo várias dicas de livros que eu tenho. Até a gente colocou na cura outro dia várias dicas de livro. E aí vocês todos podem olhar. Fechadíssimo. Quero sim, porque, de novo, essa live depois ela vai pro nosso YouTube, né? Pro canal da Briga. E lá a gente pode pôr descrição com tudo que a gente falou aqui. E depois ela sobe também no SoundCloud, no Spotify e no podcast da Galeria também. Aí depois você me dá uma aula de digital, que eu vou adorar. Fechadíssimo, fechadíssimo. Olha, Camila, puta, adorei. Adorei, passou voando. Passou voando mesmo. E eu vou te confessar que eu sou uma pessoa que eu durmo às nove horas da noite. Então, assim, foi um prazer estar aqui com você. E com todos os que estão nos assistindo. São nove horas da noite e eu tô tomando Red Bull, né? Então, imagina. Mas valeu. Foi muito divertido. Tomás, muito obrigada pela oportunidade. Continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Obrigada. Os colecionadores que estão aqui, os apreciadores, os artistas, continuem. Continuem, porque a criatividade é muito, muito importante. E se vocês quiserem, me mandem e-mail, que eu estou aberta. E eu espero que na próxima a gente possa fazer uma live dentro da galeria, juntos. Isso aí. Isso aí. Valeu mesmo. Beijão. Cuide-se. Obrigada pela oportunidade. E a gente se vê na semana que vem. Até. Beijos. Beijos em todos. Beijos em todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada. Eu vou te compartilhar os livros pra você compartilhar aí no seu Instagram, se quiser. Combinadíssimo. Patrocínio Omba Red Bull. Daqui a pouco você vai ver o pessoal postando aí com as hashtags todos. que somos todos jovens. Ele dá um print da gente falando aqui, a gente sai com a boca torta, com o olho, com tudo. É terrível. É terrível. Valeu. Beijão. Até. Beijo. Beijo em todos. Obrigada. Obrigada.